Olá, estilizetes! A aula de hoje é sobre como consertar um rasgo muito grande no jeans destroyer, que é essa tendência aqui, que já vem ele desfiado propositalmente. Por exemplo, olha só essa minha calça. Ela já veio assim, da loja. Porém, nas partes de maior tensão, como o joelho, quando eu for sentar ou me abaixar, acontece isso. Ou até com o passar das lavagens, o tempo, e até mesmo quando a gente vai vestir a calça e sem querer enganar o dedão do pé. Acontece e vai rasgando. Se tu gosta da pele assim, aparecendo, beleza. Mas eu, particularmente, tenho uma calça que eu quero consertar porque fica muita coxa aparecendo, que é essa aqui. Ela não era assim, ela era fechadinha, e aí foi passando os anos e ela se abriu. Então, eu vou mostrar um jeito de burlar esse rombo de um jeito bem caseiro e rapidinho. Se esse assunto te interessa, já aproveita e te inscreve no canal e deixa o teu joinha. E vamos lá! Eu vou começar, então, com um cone de linha de overlock. Por que o de overlock? Quando a gente olha bem de pertinho, a gente pode ver que ela tem vários filamentos separáveis. E isso deixa muito semelhante com o tecido jeans, justamente com esses fiapos que são os que se romperam. Se tu não tem a linha de overlock, não tem problema nenhum. Tu pode fazer com a linha normal. A diferença é que a linha de costura reta normal é mais firme. E essa aqui é a de overlock. Ela vai ficar mais real com essa aqui. Mas eu já fiz com essa e deu tudo certo. Preparei uma agulha de mão e coloquei quatro fios de linha de overlock. Ou seja, é um fio quádruplo. Na outra ponta tem um nozinho. E aí, eu vou começar aqui por baixo. E agora, é só fazer uma costura paralela. Ó, eu vou pra lá. É como se fosse a costura invisível. Vou pra lá. Vou pra cá. Depois aqui. Ou pode fazer assim também, ó. Ó, tô finalizando aqui. Dá uma observada aqui. Eu fiz sempre costuras paralelas. Em nenhum momento eu entrei com a minha agulha na vertical. Porque a trama do tecido, ela é paralela. E agora, eu também não posso puxar demais. Se eu fizer assim, ó. E puxar muito, ele vai prender demais. O tecido vai formar uma prega. Então, eu preciso respeitar esse espaço do buraco. Sempre deixar com a folga necessária. Tá observando aqui, ó. Que tem um pouco de diferença ainda nos desfiados pra essa nova linha que eu coloquei. Isso aqui tem duas maneiras. Tu pode consertar simplesmente cortando antes a trama já desfiada. E aí vai ficar só essa nova linha que tu colocou. Ou com o passar das lavagens, o próprio tecido vai se emaranhar e ele vai ficar naturalmente. Depois de lavar algumas vezes, sabe? Do próprio uso mesmo. Aí agora, finalizando aqui, é só dar o nó e tá pronto. Olha só que perfeito que fica. Tá super disfarçado. Aquele rombo que tava imenso. E se tu quiser aprender a desfiar o jeans, tem um outro vídeo que eu ensino a fazer isso. O link tá na descrição. Outra ideia também pra disfarçar quando fica muito buraco é fazer a tenência high-low. Que é como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei uma renda por baixo e pontos, a máquina mesmo, passando aqui em volta de todo o joelho. Tá super disfarçado porque eu usei uma linha idêntica ao tecido. Então aparece aqui, ó. Eu usei microtulle em relevo e fica super bom também. E quando enjoar, é só tirar. Essa foi mais uma dica útil da Estilizou. Te vejo na próxima aula.